NINTENDO BAN NINTENDO BAN NINTENDO BAN Nos jogos instalados, seja de XCI ou NSP, todos funcionaram perfeitamente. Homebrews tá meio ruim, daí eu acabei pegando homebrews mais novos, tá? Excluí alguma coisinha, deu pra ficar de boa, tá? Então você vai ter que pegar, de repente, uns homebrews mais novos. E assim, o que eu tenho a dizer dessa 2.9? Ela tá mais ou menos. Vale a pena atualizar? Se você tiver numa 6 alguma coisa, 5 alguma coisa, 8.1, até uma 7.01, Se você for atualizar o videogame, daí vale a pena pôr direto nela. Se você tiver na 8.01, ainda vale a pena pôr direto nela. Agora, se você tiver na 8.1.0, acho que espere mais. Espere pelo menos sair uma versão nova do SXOS, uma 2.9.1, alguma coisa assim, tá? Porque tá 90%, digamos assim. Se você usa muito XCI, só XCI é o que você gosta, nem atualize, você não vai gostar. Se você instala tudo, NSP ou XCI, como eu faço, então dá pra atualizar de boa que você vai gostar. Temas não cheguei a ver, tá? Então, e os temas tem que ser feitos pra 9.00, então só testando mesmo. Mas pelo que eu vi, o maior problema realmente é XCI e homebrews tá um pouquinho chatinho. Então, se você usa muito o homebrews, pode ser que você se incomode um pouco. Eu uso, eu reduzi bastante o que eu uso, acabei baixando tudo, a versão mais nova, e o que eu uso, assim, digamos, o básico do básico, rodou de boa. Cuidado na hora de atualizar pra 9.00, usando a XOS, que se você não tiver as manhas, você pode brincar o aparelho. Então, cópia da NAND é obrigatória. Teve muita gente que saiu, já foi lá, atualizou e já brincou o console. Muita gente me contratou, até agora todos que me contrataram eu consegui resolver. Alguns tá bem sério o negócio, estão até me enviando o console pra ver se eu consigo resolver pessoalmente, que daí eu tenho mais recursos. Mas é complicado, tá? Cópia da NAND você salva o aparelho. Sem cópia da NAND, realmente, quando o bicho pega, complica demais. Então, na hora de atualizar, só tome cuidado, tem que ter uns macetinhos, tá? E veja se vale a pena pra você. Deixa eu mostrar agora ele funcionando, rodando os jogos ali, pra você ter uma... Digamos assim, não só precisar confiar na minha palavra, né? Mas pra você ver por você mesmo. Mas pelo que eu vejo, então, é XCI novos não rodam, tá? Alguns XCI velhos não rodam também, quando tem alguma modificação. E jogos instalados perfeitos, todos instalados, não importa, tem NSP ou XCI perfeitos. E emuladores, os homebrews, né? No caso, ali, tem alguns que estão rodando, alguns não, alguns você acha a versão mais nova e ele passa a funcionar. Então, vamos dar uma olhadinha ali no próprio videogame. Então, vamos lá. Só mostrar pra vocês, então, o console, né? Na versão 9.0.0 da Nintendo, tá? E utilizando a XOS na 2.9. Só pra mostrar aqui, eu consegui jogar a versão aqui do update 1.0.9 do Mortal Kombat 11, tá? Deixa eu mostrar aqui rapidinho, tá? Moda história aqui rodando. Não vou mostrar demais, porque eu já levei Stryker da War, né? Aqui não quero levar outro. Esse jogo aqui é o mais lazarento que tem pra você conseguir instalar o update. Porque você instala e ele começa a carregar os dados e fica numa tela lá com a música tocando e nunca mais sai daquilo. Esse mesmo update eu ponho em outro console que eu tenho aqui em casa. Igualzinho, o XOS, mesma versão, e ele não vai, tá? Eu tenho uma versão bem mais antiga do update dele que funciona em qualquer console. Agora, essa aqui, não sei porquê, mas funciona só em alguns. Então, eu vou mostrar aqui, ó, o jogo em XCI aqui do Zelda, tá? Então, eu deixei aqui algum jogo XCI pra vocês, tá? Tá aqui, ó, Zelda. Deixa eu pôr ele aqui e vocês vão ver que agora sim, né? Ele vai estar com a legenda em português. Eu vou fazer cortes aqui, tá? Só pra vocês... É... Só pra não ficar tão longo o vídeo. Então, eu vou pôr aqui o jogo. E assim que ele começar, daí realmente eu mostro pra vocês que tá com a legenda em português. Então, jogo rodando com legenda em português, né? Legenda feita pela equipe original, né? Equipe do Mafra, tá? Deixa eu pôr mais aqui um jogo, ó. Deixa eu pôr aqui o FIFA 2020, tá? Já peguei a... Aquela narração em português. No meu, quando eu fui pôr a narração, ele continuou em inglês. Daí, eu tinha jogado um pouquinho. Acho que eu teria que mexer em alguma configuração. Eu achei mais fácil excluir meu save. Joguei de novo, já ficou automaticamente em português. Como eu tinha jogado só aquele pedacinho que eu gravei no vídeo, eu achei mais fácil, então, realmente pegar e excluir. Ó, esse aqui já deu problema, mas antes tinha funcionado, tá? Então, eu vou reiniciar o console. Então, vamos tentar pôr ele de novo, né? Acho que foi algum erro esporágico, porque eu testei antes de gravar esse vídeo e tinha funcionado. Vamos ver se agora vai, se não vai dar defeito. Pelo que eu vi, ó, agora vai abrir. Então, foi um erro esporádico. Eu não costumo ter esses erros, então, já é um pontinho negativo. O que deu pra ver é que XCI realmente é que tá o complicado. No resto, pelo menos quem só joga, instalando, seja XCI ou NSP, tudo tá funcionando perfeito. Ó, então, como vocês podem ver, dublado em português, tá? Jogo XCI funcionando, tá? Hoje é um vídeo mais rápido. Deixa eu mostrar mais um XCI. Esse aqui é bem novo, bem novo não. Ele deve ter uma semana. Esse aqui é Panty Party, tá? Seria a festa das calcinhas, né? Não é o que vocês estão pensando. Não é pra ficar trocando calcinha de ninguém. Ó, mais um que deu erro. Vou reiniciar e vocês vão ver que daí ele vai funcionar. Eu tô tendo a impressão que cada vez que eu troco um XCI, ele acaba dando erro, tá? E acaba travando. Talvez seja porque tá na dock, porque no modo portátil eu joguei e não tive problema. Então, ó, vou pôr aqui mais um jogo XCI e vocês vão ver. Aquela hora travou, agora eu vou clicar e agora, com certeza, ele vai dar certo. Então, acho que o problema é que você monta um XCI. Quando você monta outro, ele tá travando e reiniciando. Talvez seja por tá na dock. No modo portátil, eu não reparei nisso. Só que também acho que eu joguei um pouco num jogo, desiguei, joguei outro. Talvez se eu pôr em modo de... modo de espera, né? Daí talvez dê certo aí. Deixa eu mostrar esse jogo aqui bem rapidinho, tá? Então, é um jogo de chute, né? De tiro. Onde você vai pegar e vai ser uma calcinha que vai lutar contra as calcinhas. Não sei dizer se é... deixa eu passar isso aqui. Não sei dizer se o jogo é bom ou não é. Não joguei muito pouco, tá? Mas é um jogo aí relativamente novo, tá? Não tô indicando esse aqui. Só diz que tem aí e, de repente, quem tiver interesse pode dar uma olhadinha. Então, você acha ali alguns inimigos, né? Então, coisa de quem tem criatividade, né? Cadê? Perdi aqui o inimigo, acho que matei. Então, não sei se o jogo é bom ou não é. Aqui é uma parede, né? Quer dizer que eu não posso ser reto. Então, tá aí, ó. Jogo X aí funcionando, tá? Pode ser que se eu entrar em outro, dê a tela preta, tá? Não vou nem entrar. Também, ó, joguinho. Eu vou por um jogo bem antigo, ó. Já tá tudo instaladinho. O Ultra City Fighter é um jogo bem antigo, tá? Há muito tempo atrás já teve desbloqueio free. Que eu tinha que... Não funcionava esse jogo em mais uns 4, 5, ó. Então, o jogo funcionando, tá? Eu não achei nenhum jogo que não tenha funcionado. Seja jogo NSP, jogo X instalado ou convertido de um formato pro outro. Esse aqui, Ptoons Party, parece ser bem legalzinho. Tem que pôr pra minha filha aqui pra ela dar uma olhadinha. Aqui, ver se é legal. Parece ser um jogo aí meio família, tá? Eu baixei e acabei só vendo se ele tava funcionando ou não. Acabei não jogando. Eu pus muito jogo nesse console. Tá muito jogo mesmo. E todos os jogos que eu pus, todos funcionaram. Com exceção de alguns XCI, né? Que principalmente os mais novos. Que eu falei pra você lá que não... Deixa eu só... Só deixa eu tô no bando aqui, ó. Beleza. Só escolhi aqui o controle que daí fica mais fácil, ó. Então, mais um jogo aqui funcionando, tá? É um jogo relativamente novo. Deixa eu pegar aqui... Esse aqui... Na Eferrin... Não sei como é que se pronuncia. Já saiu, acho que faz uma semana, dez dias. Muito top, tá? Esse aqui foi... Acho que o Jean, né? O Jean que me indicou. Então, abraço aí, meu amigo Jean. Obrigadão. Ele sempre tá me dizendo uns jogos legais aí pra eu baixar. E gostei demais, tá? Joguei um pouquinho aqui dele. Então, ó. Jogo novo aqui também funcionando, tá? Hoje não vou ficar fazendo gameplays. Que acho que hoje é mais pra vocês verem se tá funcionando. Não tá. E vamos mostrar agora o último, ó. Esse Untitled Goose Game. Aqui, um jogo do ganso. Ele tá fazendo bastante sucesso já no PC. É um jogo bem divertido. Que se dá muita risada. Minha filha curtiu. Pus pra ela lá. Ela ficou jogando bastante, tá? Mas não sei se é um jogo bom ou não. Então, mais mostrando aí que os jogos estão funcionando, tá? E quem quiser, então, pegar o EXOS na versão 2.9, tá? No 9.00 da Nintendo. Só cuidado na hora de atualizar. Como vocês viram, né? Eu atualizei mesmo o Nandi. Então, se dá alguma coisa... Aqui, ó. Esse jogão, saco, cara. Daí, você bica a bicicleta. Você tem que fazer algumas missõezinhas. Não sei dizer se é bom ou não. Um treco desse aqui. É uma pegada, digamos, diferente, né? Aí, aqui, eu tenho que me abaixar pra passar aqui por baixo. Deixa eu correr um pouco. Dá pra eu dar uma... Uma bicada aqui na bicicleta. Tá. Beleza. Então, veja, ó. Jogos funcionando, tá? Testei bastante jogo. Esse jogo aqui me deu o maior problema com uma música nele. Eu achando que era o Ori, né? Daí, eu tirei a música e ele funcionou. Esse joguinho aqui parece ser bem legal. Aqui, esse já tem mais tempo, tá? Super Cane Magic Zero. Esse aqui tem que ter conta vinculada pra jogar. Então, bem interessante, ó. Então, reparem que eu estou usando uma Emonand. Atualizar a Emonand é super tranquilo. No pior das hipóteses, você deleta ela e faz de novo. Então, quem tá na 9.00, não precisa baixar do EXOS. Deixa. Só saiba que você vai ter problemas com o XCI, tá? Quem tá na 8.10, eu acho que não precisa mudar. Porque se você for instalar jogos novos e updates com o Goldleaf, eu tenho um vídeo no canal mostrando a versão 0.5 dele, ele tá ignorando tudo, tudo tá funcionando. Agora, quem tá 8.01, 8.00, já vai ter grandes problemas com jogos. Daí, se for atualizar, já põe direto na 9.00. Vamos aguardar quando o XCI vai postar um 2.9.1, corrigindo esses defeitos. Então, você quer só jogar? Dá pra jogar de boa. Você quer mexer em XCI? Já não vale a pena. E quem usa muitos Homebrews, aplicativos, dá uma olhada que pode ser que não compense pra você. Só mostrar aqui os Homebrews pra finalizar o vídeo. Então, aquele MXMTP que conecta no meu computador, eu consigo passar arquivos com ele ligado, funcionando. O Goldleaf, que é um instalador muito bom, funcionando. Aqui, acho que deu erro porque eu tô na dock, tá? Quando eu tô no modo portátil, não dá erro. Eu tô percebendo que eu testei muita coisa e não deu tela preta nenhuma vez. Eu tô achando que na dock, realmente, tá bem mais complicado. Vamos reiniciar o videogame mais uma vez. Ó, Goldleaf na versão 0.5 funcionando. Realmente é isso. Eu tentei mais duas vezes. Quando eu entro nele, ele dá tela preta. Então, os problemas que eu tô tendo, realmente, é por estar na dock, tá? Então, quem usa muito a dock, sabe que você vai ter que tirar pra fazer algumas coisas. Eu mudei os jogos de cartucho, igualzinho eu fiz aquela hora. Na mão, nenhum deu problema. Põe na dock, começa a mudar pela dock e dá defeito. Então, o que nós temos de defeito até agora? Agora, alguns jogos XCI convertidos não vão funcionar. Jogos novos em XCI não vão funcionar. E na dock tá meio ruim, tá? Tá meio ruim. Só pra jogar, mudar de um jogo pro outro, nenhum dá defeito. Mas jogo XCI pra mudar de um pro outro. E homebrews na dock tá dando bastante defeito. Então, deixa isso aí. Vamos ver se não vai dar tela preta, né? De defeito, de erro. Beleza. Vamos agora clicar em outro homebrew. O NX Shell. Então, eu tive que pegar a versão 2.0.0. Tava usando a 1.6, ó. Então, na dock realmente, sem chance, tá? Todos os homebrews aqui, eu vou mostrar pra vocês, estão funcionando. Só que na dock, sem chance. Na mão, funciona de boa. Ó, já pondo aqui na dock, ó. Daí ele funciona. Então, deixa eu apagar essa pasta aqui. Então, pelo que eu vi, é isso, tá? Eu testei bastante, tava bem legal. Alguns jogos em XCI não estavam abrindo, mas tudo funcionando. Agora, na dock, vocês viram a quantidade de tela preta que eu tive. Então, se você usa só na dock, você não quer ficar tirando toda hora, pô, nem perca tempo atualizando. Se você usa no modo portátil, ou você não se importa de vai entrar no homebrew, vai mudar um XCI, tirar, pôr na mão, fazer e depois pôr de volta, tranquilo. Dá pra atualizar de boa. Quem só joga jogos instalados, ó, na hora que troca de um jogo pra outro, não dá defeito, tá? O problema realmente tá na hora que você vai ali no álbum, né? Você vai num XCI, na hora que você vai num homebrew. Na mão, não tá dando defeito. No máximo, o jogo não abre. Mas não tá pedindo pra reiniciar. Agora, na dock, ó, é impossível. Eu testei sábado e domingo, exaustivamente, tá? Foi esses defeitos que eu achei. E agora, pra minha surpresa, eu não uso na dock, tá? Eu uso só na mão, no modo portátil. E quando eu pus na dock pra gravar o vídeo, agora tá dando um monte de defeito, tá? Então, é isso aí. Agora, cabe a você decidir se vai querer atualizar ou não, tá? Mas já deu pra ver, né, o que que tá funcionando. Jogos instalados, perfeito. Todos funcionando. Homebrews, alguns estão funcionando, a maioria não, tá? Ou você vai ter que pegar versões mais novas dos teus homebrews. Na dock, travando direto. E XCI, os mais antigos, estão funcionando. Alguns antigos não funcionam. Os convertidos, os mesclados, né, que você põe updates, DLCs, não estão funcionando, tá? Pelo que eu vi, tá? Isso eu não testei. E os novos, os lançamentos muito novos aí que saiu essa semana, nenhum tá funcionando, tá? Então, cabe a você agora saber se vai querer atualizar ou não. E se vai querer regredir ou não. Eu acho que quem tá na 900, tá? Que atualizou, se tá funcionando que nem o meu aí, deixa que daqui a pouco saia um 2.91, que vai corrigir isso aí. E não vale a pena você fazer o downgrade, tá? Quem tá no 8.10, acho que não compensa. A não ser que você esteja tendo muitos problemas com jogos. Agora, quem tá em versão mais baixa, 8.01, que não roda legal todos os jogos, tá? Pra baixo, se for atualizar, lógico, o que que te faz saber se você tem que atualizar teu videogame ou não? É você querer jogar algum jogo e você não tá conseguindo com facilidade. Daí você tem que ver se vai querer dar um jeito desses jogos funcionarem, ou se você sobe a versão da Nintendo. No começo, eu desbloqueei, eu sempre falava que não precisava atualizar. Hoje em dia, será que a gente tem tempo pra ficar refazendo o jogo, tirando o requerimento e tal? Se for um instalador como o Godelift tirar, pô, beleza, não dá trabalho nenhum. Mas ficar mexendo em jogo é uma coisa tão exaustiva, tão repetitiva, ainda mais com a quantidade de jogos que tá saindo. Eu, particularmente, acho que vale mais a pena atualizar. Só tome cuidado pra atualizar, tá meio complicadinho se você não souber os macetes, tá? E cópia da NAND, não precisa nem falar. E se você tiver o mesmo NAND, daí melhor ainda, né? Daí a segurança é dupla. Um abração a todos, até o próximo vídeo.